Música Bom pessoal, estou aqui na Baixa Funda Aqui é a paisagem que vai para a torre Daqui para cima é tudo chacra Aqui é chacra também Para mostrar um terreno aqui para vocês Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha Faça seus comentários, se inscreva no canal Deixe o joinha para a gente fortalecer o nosso canal Porque esse canal é de vocês E compartilhe o vídeo Porque eu vou mostrar uma chacra aqui São 5 mil metros quadrados a chacra Para vocês que são daqui da região Se interessarem em comprar essa chacra Ela está à venda, baratíssima Porque hoje o pessoal da cidade está optando para morar em chacra Por exemplo, aqui tem muitas chacras aqui Inclusive essa daqui também é onde está Esses pés de coqueiro também está à venda Já veio muitos interessados Mas não chega com o valor Que o meu cumpadre estrela quer Então não dá negócio Não dá negócio Ele não está aqui Está cuidando Está um pouco assim, meio abandonado Mas é uma chacra muito boa Também é 5 mil metros quadrados aqui Essa chacra dele Os cajueiros todos florindo assim Já estou aqui para o final da chacra É só cajueiro Pé de coqueiro, limão, laranja Bem arborizada Muitos pés de pé aqui lá atrás tem Muito boa essa chacra do meu cumpade Boa também aqui Aqui chacra com piscina Nossa amiga Alex aqui Muito boa mesmo aqui Boa primeira de luxo Essa chacra a minha fica ali Embaixo eu não fiz nada Só fiz comprar o terreno E não fiz nada Mudou os meus planos E aqui fica um pouco distante De Itaíba Do que eu quero fazer Aí eu estou com essa chacra aqui à venda Muito boa mesmo aqui A do meu cumpade vem até aqui Nesse final aqui Quem quiser se interessar na chacra do meu cumpade estrela Eu vou deixar o meu número no final do vídeo Aqui essa chacra de cumpade fica aqui Tem essa chacra aqui no meio Da minha A minha está no mato Porque eu também não fiz nada Porque se você faz Eu passei e trato uma vez Passa de novo E aí eu prefiro Não fazer Vender barato E deixar para o dono Que adquirir ela Comprar Entendeu Aqui A chacra do meu amigo Aqui Aí aqui Água Todas as águas Que vai para Itaíba Negras E os povoados Que tem água Aí para baixo É tudo Passa aqui Água da baixa funda Inclusive Aqui na chacra Tem água também A minha Passa De 5 mil metros Porque é 52 metros de frente Essa minha aqui Pega aqui Nesse posto de cimento E vai Lá para baixo O mesmo comprimento Que tem As outras chacras Essa também tem aqui Está vendo 5 mil metros quadrados Aqui Aqui do lado É tudo chacra Pode olhar aqui E lá para baixo É onde fica Duca Onde saem as águas Para Quase O agreste todo Sai daqui O lençol freático Da bacia do Jatobá Nós estamos Em cima dele Aqui Os interessados Vão ligar para mim Aqui é para negociar Troca em carro Troca em moto Troca em uma carroça De burro Faz qualquer negócio aqui Troca em gado Faz tudo aqui Pronto Vem para aqui A chacra do meu amigo Aqui Aí daqui Eu deixei um rapaz Aqui botar um gado Aqui dentro Um litra grama Aqui Eu vou por aqui Até o final Para a gente ter uma noção Do pasto daqui Aliás Da chacra daqui Ela Toda dentro do mato Tem uns pés De De caju Ela é daqui Para aquele pé de caju Está vendo aqui Muito boa aqui Essa daqui Já está Uma chacrazinha Evoluída Bem plantadazinha Aqui Macaxeira 6 quilômetros De Tupanatinga Aqui Viu pessoal Bem pertinho Mesmo aqui A gente está passando Na lateral da casa Aqui Se eu soubesse Que tinha passado Um trator aqui Eu tinha mandado Pelo menos arar Agora aqui Essa aqui Mas eu vou mandar arar Aqui Que fica mais bonito Fica descoberto aqui Ali o O amigo Fez uma piscinazinha Dá para Uma chacra De primeira qualidade Aqui É só querer Fazer aqui Tem um dono aqui Tem um dono Mas não cuida Aqui já fizeram Aqui um Aqui é onde Passa uma água Já prevenindo Para não assorear Muito aqui Passou uma adutora Aqui Ah já sei Foi a adutora Que passou aqui Aqui vai para Águas Belas E aqui Já tem água Outra água Dentro do terreno Passa duas na frente Da casa Aliás do terreno Acho que vai para Águas Belas Itaíba E negras E mais um Agora que vai para Águas Belas E E a ti Passou ali agora Passou nela ali agora É muita terra aqui Uma chacra aqui Cinco mil metros Cinco mil e poucos metros Bom vem para aqui O final é aqui O final é aqui Os cajueiros Pegam dentro Se Não for um cara Trabalhador Não cuida não Mas para aqui Não pega dentro não Pega só a metade Delas dentro do terreno Só algumas galhas Aí vai para Essa cerca aqui Aqui a cerca Pega dentro do terreno São esses aqui São esses cajueiros Aqui Acho que por conta Mas está todo Florando aqui Vou dar um trato neles Está dentro do mato Brocar isso aqui Dá uma roçada Mas fica o primeiro Aqui Passou o cano Subiu aí Muita casa aqui Só falta construir Esse meu aqui Somente Mas tenho certeza Que vai ser vendido logo E quem comprar O interesse é de fazer Uma casa aqui Com certeza absoluta Casa de piscina Isso eu tenho certeza Disse quase Três pés de cajueiro Grande aqui No terreno Vai plantar mais Eu sei disso Pé de uricuri Aqui dentro O caba já deixa Tem mais dois Ali para frente Mostrar mato Não adianta Outro pé de uricuri Ali Outro aqui Tem três Quatro aqui Mostrar mato Como eu estou dizendo Não adianta E sim a metragem do terreno É o que interessa aqui A pessoa botar No vídeo Porque Quem vai dizer Aqui é um pé de ipê Muito bom aqui Pelo menos grama Tem que dar muito aqui Está tudo construído aqui Aqui Tudo casa boa aqui Primeira de luxo Primeira de luxo Aqui É só o terreno É só Me ligar Que a gente negocia Na hora aqui Aqui é para rolo mesmo Então vou aqui Adiantando o número Do celular É 87 98119 2343 Pode ligar para mim Que é a gente Zap Instagram Facebook É tudo Um número só Aqui Aqui até assim Tudo bem plantadinho Tudo chacra aqui Primeira de luxo Aqui Os meninos Para a escola Os três horários Aqui 6 quilômetros Da cidade Filé aqui Aqui ó Vai plantando E vai fazendo A chacra Do jeito que a pessoa Quer aqui Água Tem que dar muito Aqui Lá atrás Muita chacra Aqui é só Para dar Uma noção De que Só não tem Casa no meu Aqui Aqui ó Primeira Primeira Tá vendo aí Só não tem Casa no meu Aqui Desse lado O resto aqui É tudo chacra Já com casa Já Os moradores Aqui Casa com piscina Tudo bem Organizado Mesmo aqui Viu E quem quer Vai fazendo assim Vai plantando Vai cuidando Macaxeira Pé de manga Pé de Goiaba Pé de jaboticaba De tudo aqui Tem Na frente É do meu amigo Paulo Caso dele Ali Alex ali Ali Igreja Presbiteriana É só o meu Aqui que não tem Casa Somente Esse aqui Ali por trás Do cajueiro Tem casa Lá atrás É chacra Ali é tudo chacra Aqui também Já tem piscinazinha Aqui do lado Filé Filé aqui Estrada toda Cascalhada aqui Carro Para os estudantes Os três horários Aqui Água Passa dois canos Aqui na frente Aqui na estrada E mais aquela Adutora que passou Lá também E Os interessados Na chacra Do meu culpado estrela Aquele Que eu mostrei No início do vídeo Ligue para mim E o meu Aqui é para rolo Para qualquer tipo De rolo Que o cabra Quiser fazer Aqui nós faz Troca em gato Carroça de burro Casa Casa não Casa eu não quero Não sei em Itaíba Carro, moto Tudo aqui E quem gostar Do vídeo Deixe seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo E chama Para a gente negociar Um abraço a todos Um abraço a todos Obrigado.